Tudo aconteceu nessa casa que fica na linha Bonatti, em Realeza. A polícia militar foi acionada por um jovem que afirmou que seu pai estava com três armas de fogo ameaçando a família. De acordo com a polícia, quando a equipe chegou ao local, o homem que estava na porta de casa efetuou diversos disparos contra os policiais que revidaram. Na troca de tiros, três pessoas ficaram feridas. Uma mulher que estava na casa, o homem que reagiu à abordagem e um policial militar. Todos foram encaminhados ao hospital pelo SAMU. Porém, o homem, identificado como Nelson Reck, de 59 anos, morreu em casa hospitalar. Na casa, ficaram as marcas de tiros por todos os lados e as duas armas que, segundo a polícia, estavam com o suspeito. Nós tentamos gravar entrevista com a polícia militar, mas ninguém aceitou conversar com nossa equipe no local dos fatos. As armas foram apreendidas para a investigação. O corpo de Nelson Reck foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.